Pode sacudir! Pode! Então segura! Eu sou a mão dinha do sábio, nós temos ali Eu quero tudo, quero tudo, eu quero tudo pra cima Eu deslouso que a pera linda Eu quero tudo, quero tudo, jogando tudo pra cima Assim tá gostoso, papai quer de novo Assim tá gostoso, papai quer de novo Assim tá gostoso, papai quer de novo Bota a mãozinha pra cima do tom Bota a mãozinha, bota a mãozinha Eu sou a mão dinha do sábio, não quero nada Eu quero tudo, quero tudo, vamos embora jovem Eu estou 30 a 1 Bota a mãozinha, bota a mãozinha Bota a mãozinha, bota a mãozinha Responde a mãozinha, bota a mãozinha Tá ensinando, você sabe As poderosas não tem barriga Levas tudo, quebra tudo, jogando tudo na cima Me levam tudo, quebra tudo, jogando tudo na linha Me levam tudo, quebra tudo, jogando tudo pra cima Me levam tudo, quebra tudo na linha E de anos fechados percebem a minha gloria do pera do mundo O povo fez o papel que não se pule peça E de anos fechados percebem a minha gloria do pera do mundo O que o coração é o povo fez o papel que não se pule peça É capaz de ver o valor de violão e as coisas é uma graça Mas querida, você serve Meu amor, essa lembrada multidão Levando tudo, querendo tudo Vambora, vambora, perda a boca Sim, vai, eu sou a minha gloria do pera do mundo Vambora, 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 vambora Música 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 Sapeca papai Música 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 Música